Para encerrar o mês das mulheres, o CREMERGE conversou com a ginecologista e obstetra doutora Denise Leite Maia Monteiro, que vai falar sobre saúde feminina. Ela faz parte da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do CREMERGE, é membro da FEBRASGO, da SOGIA RJ e da ESGORGE, professora na UERJ e na UNIFESO. A doutora Denise é, inclusive, a primeira mulher a ocupar o cargo de professora titular da disciplina de obstetrícia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E neste vídeo, ela abordará temas relacionados à endometriose, a prevenção do câncer do colo uterino, gravidez na adolescência e a luta contra a mortalidade materna, além de importantes dicas para a mulher cuidar melhor da sua saúde. O grande problema da endometriose é que o diagnóstico, muitas vezes, é tardio. Por quê? Porque existe uma cultura de que cólica é normal. Então, muitas vezes, essa menina, quando adolescente, ela não procura assistência médica. E 50% das adolescentes que têm cólica, elas podem ter uma endometriose inicial. Então, se o diagnóstico for feito ainda na adolescência, evita que essa endometriose progrida vai causar problemas maiores, como focos de endometriose no intestino, no ovário, na trompa, que pode causar obstrução tubária e levar a problemas de esterilidade no futuro, dor ao evacuar pelos focos de endometriose na parede do intestino. E toda uma gama de complicações sérias para a vida dessa mulher. A ultrassonografia não é o melhor exame, mas é o primeiro exame que a gente precisa fazer. E ele só vai mostrar a endometriose quando já está numa fase mais avançada. Então, o melhor exame seria a ressonância magnética, de preferência, durante o período menstrual. E o diagnóstico de certeza da endometriose seria através da laparoscopia, quando, inclusive, além do diagnóstico, é efetuado o tratamento, que é a recepção desses focos de endometriose. O câncer de colo uterino vai ocorrer em 1% dos casos de infecção pelo HPV de alto risco. O fato de ter um HPV de alto risco não significa que essa pessoa vai ter câncer. Então, o importante para a prevenção é usar a vacina, usar o preservativo nas relações sexuais e, como prevenção secundária, fazer o exame de colpocitologia, que é chamado de exame preventivo, também chamamos de teste de Papa Nicolau, que no Brasil ele é realizado, idealmente, entre 25 e 64 anos de idade. Esse exame é feito uma vez, no ano seguinte ele é repetido. Se os dois exames forem normais, esse acompanhamento pode passar a ser de 3 em 3 anos até os 64 anos de idade. As estimativas é de que houvesse um aumento das gravidezes não intencionais durante a pandemia de Covid-19. Nós já temos os resultados do ano de 2020 e pudemos observar que houve uma redução dessa gravidez na adolescência na faixa de 8,4%. Então, de 419 mil meninas que tiveram filho em 2019, esse número baixou para 380.780 no ano de 2020. A reincidência da gravidez na adolescência é muito alta, ela é maior do que 30%. Nós estudamos de 2012 até 2019 e ela não reduz. Quer dizer, a menina engravida, tem seu filho e reengravida ainda quando adolescente, às vezes mais de uma vez. O Brasil reduziu a razão de mortalidade materna em 50%. Em 1990, a razão de mortalidade materna era 120 para cada 100 mil nascidos vivos. Então, em 1918, essa taxa chegou a 59 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Em 2019, ela reduziu mais, a 53,4. Com a pandemia de covid, no ano de 2020, ela passou para 73,8 e, absurdamente, em 2021, ela atingiu a taxa de 123 óbitos por cada 100 mil nascidos vivos. A mulher, ela precisa se cuidar. A mulher, ela se ocupa da casa, se ocupa do marido, se ocupa dos filhos e acaba, muitas vezes, esquecendo dela. Então, ela precisa ir anualmente aos ginecologistas, se é atendida, o médico vai prescrever exames, solicitar exames laboratoriais. É muito importante a avaliação da glicose, do colesterol, dos triglicerídeos, para saber como anda a saúde dessa mulher. A alimentação deve ser equilibrada, priorizar frutas, legumes e verduras, evitar alimentos açucarados e gordurosos. E, nesses exames, de importância, fazer o exame preventivo, se ela tiver mais de 40 anos, fazer a mamografia, se ela tiver mais a ultrassonografia transvaginal, para avaliar útero e ovários, e, se ela tiver mais de 65 anos de idade, fazer a densitometria óssea, para avaliar a saúde dos ossos na prevenção da osteoporose. Além de tudo isso, não esquecer da importância da atividade física, que isto, a atividade física, pelo menos três vezes por semana, é fundamental para a saúde da mulher.